Embora o Cezinha passou do primeiro, pode pintar, vem Guará Lá do lado direito na velocidade, adiantou demais, chegou bem, ali vai ir A bolinha vai sobrando pro Cezinha Lá na linha de fundo, dominou, evitou a saída Vem virada de jogo, pode ser agora Vai dominar na entrada da grande área pro Wesley Ajeitou de lado, pode pintar, vem a batida, Romário E pode pintar Gol A tentativa, o chute, o goleirão soltou E é bandinho Ele com a número 10 no começo de jogo A batida do Leandro, Romário se esticou, espalmou E é bandinho Um para o Iguará, zero para o América Carlos aqui na Varela A verdade é que o América, o Iguará começou melhor Na última fase de silêncio, essa bola batida E o Josa ganhou, tá cara, cara, pode pintar O Josa pegou o Dau Eu só acredito porque tô narrando no meio de dois Ele ganhou, fez a finta Saiu o Dau e o Galeno tá mostrozinho, Carlos O Josa fez o mais difícil Que foi sair ali dos dois marcadores, né gente E aí quando ficou cara a cara com o Dau Acho que ele acabou baixando a cabeça Vem levantamento pra área Expectativa aqui no Varelão Vem Levi, cobrança fechada Dau Espetacular o goleiro Levantamento fechado Passa por todo mundo E ele dá um tapa na criança E aí toma de contra-golpe Vem Guará Domina, faz o passe Wesley, pra Cezinha Sobrou na entrada da grande área Levi ajeitou na perna direita Aí vem cruzamento Quem aqui sobe ajeitou no peito Pro Galeno Espalmada Espetacular de novo Aparece o muro do Iguará Carlos, não tá de dar um Olha Jean, é só a segunda grande defesa que ele faz no jogo Na verdade, a posse de bola do América E vem mais América E também no goleiro dá Mas é sempre uma alternativa Já cobrada Vem o toque de cabeça pra fora Ela passa tirando o tinto O toque de cabeça Adivinha? Do Gordo Jogador decisivo Desvisivo, né Carlos? Jogador diferenciado Ele de cabeça por pouco Não empata o jogo